E dizer que na minha viagem aqui eu vim aprender, eu vim aprender com a esperteza política do presidente Marcelo e vim aprender com o primeiro-ministro, Antônio Costa, porque ele inventaram uma tal de geringonça, que era o que a gente sabia, ganhou as eleições, depois consertou a economia portuguesa, depois eu vi a notícia de que ele ia perder, que não estava dando certo, e o que aconteceu foi que ele sozinho ganhou e fez maioria. Então eu vim aqui também para aprender o sucesso desses dois, do presidente e do primeiro-ministro, para ver se a gente consegue fazer o mesmo no Brasil e dar certo. É isso que eu vim aqui também aprender e agradecer ao companheiro Antônio Costa.